TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Assalto e tiroteio. Bandidos tentam roubar posto de gasolina com crianças dentro do carro e trocam tiros com a polícia na Zona Centro-Sul. Homem é preso com drogas em blitz da Lei Seca na Avenida Torquato Tapajós. Comerciantes instalam câmeras de segurança em locais inusitados para tentar inibir arrombamentos no centro comercial de Manaus. Cidadania, ação social leva atendimentos médicos e jurídicos ao centro da capital. E ainda, a economia do tomate, porque o Amazonas não dá conta de produzir e importa 80% do que consome. Agora, no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa esta edição falando sobre uma tentativa de assalto a um posto de combustível no Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. Houve troca de tiros com a polícia no carro dos bandidos. Havia duas crianças e elas ficaram feridas. Com medo, este frentista conta como tudo aconteceu. O rapaz chegou lá e pediu para o frentista abastecer. 50 reais de combustível. Aí, quando ele acabou de abastecer, ele foi entregar a chave. A porta traseira do carro se abriu, o rapaz saiu, pegou pelo braço dele, puxou ele e apontou a arma na cabeça dele e pediu o dinheiro. A ação dos criminosos foi por volta das 4 horas da manhã. Os assaltantes levaram uma quantia em dinheiro, ainda não informada pelo posto e os celulares dos frentistas. Mas, durante o assalto, eles foram surpreendidos pela polícia. Foi aí, então, que decidiram fugir. A gente estava em patrulhamento na Avenida André Araújo, quando o frentista do posto Atem assinou com a mão, informando que estava acontecendo o assalto. Então, imediatamente, paramos a viatura no meio da avenida, atravessamos a rua, tentamos impedir o assalto, mas, mesmo assim, os dois elementos, aliás, os quatro elementos que estavam no carro, efetuaram dois disparos contra a guarnição. A guarnição revidou. Mesmo a pé, os policiais conseguiram parar o veículo que acabou batendo em um poste e depois neste muro. O carro ficou completamente destruído. O veículo era roubado e estava com a placa adulterada. Com a batida, duas crianças com idades entre 1 e 4 anos, que também estavam no carro usado pelos bandidos, se feriram e foram encaminhadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Infelizmente, a mãe é uma infratora. As duas são filhas de uma mesma pessoa? A mãe é só de uma mãe. Duas mulheres e dois homens participaram do assalto. Um dos suspeitos conseguiu fugir. Hoje pela manhã, após receberem atendimento médico, foram encaminhados para o 12º Distrito Policial, na Zona Centro-Sul. Pois é, as duas crianças também já receberam alta e foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. E durante a blitz da Lei Seca, realizada na noite desta sexta, na Avenida Torquato Tapajós, um homem foi preso em flagrante com 10 trouxinhas de cocaína. Tudo aconteceu por volta de meia-noite e meia. Dois homens tentaram furar a barreira de contenção, mas foram abordados por policiais da Força Tática. Está subvagado, eu não acabei. Ambos foram revistados e com um deles foram encontradas 10 trouxinhas de cocaína. No carro, foram encontradas latas de cerveja. O suspeito foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia. O condutor do veículo estava alcoolizado e também foi levado à delegacia. E ainda ontem, a polícia prendeu nove pessoas em uma operação no município de Rio Preto da Eva. Foram presos Alisson de Lima Barbosa, conhecido como Preto, Cleuson Arrocha de Souza, Marques Somota da Silva, apontado como líder da quadrilha, Thiago Alira da Silva, Dulcimara Nogueira dos Santos, Josias Gomes da Silva, Francisco Idabel Negrão Batista, conhecido como Ico, Geucimar Oliveira dos Santos e Davi Alves. A operação Paration da Polícia Civil teve como objetivo combater o tráfico de drogas e o crime organizado no município. Todos vão permanecer na unidade policial de Rio Preto da Eva à disposição da Justiça. Veja depois do intervalo, casos de câncer do colo do útero ainda preocupam no Amazonas. E mais, você vai conhecer o Planetário Digital, que tem chamado a atenção de crianças e adultos em um shopping na zona norte de Manaus. E mais, você vai conhecer o Planetário Digital.